Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na solenidade da Anunciação do Senhor, celebra-se hoje a solenidade da Anunciação, embora estejamos no meio da Quaresma, exatamente porque estamos a nove meses do Natal, então, nove meses antes de Jesus nascer foi que aconteceu o mistério da Encarnação propriamente dito, ou seja, o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria o projeto de Deus, a Virgem diz o seu sim, faça-se em Mim conforme a Tua Palavra e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, nós celebramos o mistério da Encarnação lá no Natal, mas a Encarnação de verdade, ou seja, realmente Deus que se fez homem acontece hoje, dia 25 de março e é interessante viver este mistério da Encarnação no meio deste período de penitência de preparação para a Páscoa, para a Sexta Feira Santa, por quê? Porque Deus, Deus não é capaz de sofrer, Deus na Sua felicidade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, não conhecem o sofrimento, mas é exatamente se fazendo homem que Deus quer viver na nossa fragilidade, na nossa humanidade aquilo que são os nossos sofrimentos, a Encarnação faz com que Deus, que se faz homem, possa se oferecer na Cruz. Então, não haveria o mistério da Páscoa, o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus que nós vamos celebrar e estamos nos preparando se não houvesse Encarnação. E aqui então a nossa reflexão, pense bem nisso, Deus se fez vítima, Deus é Deus, Deus não pode ser vítima de amor num holocausto, num sacrifício, por quê? Porque Deus é felicidade infinita, mas Deus se encarna, Deus desce, como diz a 2ª Carta, perdão, a Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de escravo, de escravo e se fez obediente, obediente até a morte e morte na Cruz. Esse processo de descida e de esvaziamento é o que nós celebramos hoje, nós celebramos Deus eterno, perfeito, impassível, feliz, que assume para si a nossa humanidade, frágil, miserável, sofredora, mortal. Ele, sem deixar a sua felicidade eterna, vem viver a nossa infelicidade, sem deixar de ser Ele mesmo a vida eterna, vem viver a nossa morte, sem deixar de ser o amor perfeitíssimo e infinito, vem ser golpeado pelos nossos pecados e pelo nosso egoísmo. Eis aí, eis aí o mistério da encarnação, Deus vem para a nossa miséria para nos levar para a sua felicidade, Ele veio, não estamos sozinhos, Emmanuel, esta, vamos usar uma linguagem moderna, esta solidariedade de Deus conosco, ou seja, onde Deus é um sólidum conosco, Ele se une a nós, no entanto, só é possível no poder do Espírito Santo. Eis que conceberás e dará à luz, disse o anjo, e o menino que vai nascer vai ser, vai ser concebido pelo poder do Altíssimo, o Espírito Santo virá sobre ti. O que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo nos une, nos une a Deus, então, Maria recebe o Espírito Santo unindo-A cada vez mais ao Projeto de Deus, Jesus é o Cristo, é o próprio Ungido de Deus, Ele é a união, Ele é a união do Espírito Santo, então, que grande mistério, peçamos o Espírito Santo a Deus para que o Espírito Santo venha nos unir e nos unir cada vez mais a Ele para que possamos celebrar bem o mistério pascal. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.